Hoje eu acordei Assim muito feliz Fui me olhar no espelho E vi uma luz em mim Hoje eu acordei Assim muito feliz Fui me olhar no espelho E vi uma luz diferente em mim Essa luz é Jesus Essa luz Faz morar em mim Me usar pra espalhar tua luz Jesus Faz morar em mim Me usar pra espalhar tua luz Jesus Faz morar em mim Me usar pra espalhar tua luz Jesus Faz morar em mim Me usar pra espalhar tua luz Hoje eu acordei Assim muito feliz Fui me olhar no espelho Fui me olhar no espelho E vi uma luz em mim Fui me olhar no espelho E vi uma luz diferente em mim Essa luz é Jesus Essa luz é Jesus Faz morar em mim Faz morar em mim Me usar pra espalhar tua luz Jesus Faz morar em mim Faz morar em mim Me usar pra espalhar tua luz Faz morar em mim Me usar pra espalhar tua luz Fui Fui me olhar no espelho 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 Obrigado.